Você disse que não pode mais fazer carinho no Potita. Agora eu entendo como se sente. É uma sensação horrível. Devolve logo! Aquelas tetas! Você está bebendo o meu sangue? Que coisa repulsiva! Eu não tenho intenção alguma de beber o seu sangue grotesco! Teve uma vez que o Potita sumiu. Eu acordei e ele simplesmente não estava lá. Eu procurei pela cidade toda e não achei. Pensei que ele tivesse sido devorado por um demônio. Mas quando eu voltei, ele estava lá me esperando, se acabando de chorar. Eu lembro que eu fiquei tão aliviado que eu dormia abraçadinho com ele. Como será que ela se sentia ao deitar para dormir? Sabendo que um demônio estava com o Melzinho. Você é um demônio! Faz, idiota! Ele vai te devorar! Deixou a humana escapar. Você é um demônio. O que pretende com isso? Eu pretendo rasgar as suas tripas. E pegar os pentinhos! Já que gosta tanto de salvar os humanos. Então quero ver cortar estoque! Por que usa esse poder para salvar vidas de humanos? E quem disse que eu salvei esse maluco? Eu estou cagando para a vida de um arranjo! Pensa rápido! Por enquanto, preciso me recuperar. Este sangue fede a cigarro, mas é o único disponível. Mas como? Como ainda está vivo? Eu já passei por muita merda nessa vida. E não vai ser a porra de um morcego que vai me impedir de apertar uma tentinha! AAAAAAAAAAAA! Aaaaahhhhh! O... Aaaaahhhhhhh! Aaaaaah! Aaaaah, haah!